Olá, alunos! Estamos aqui para mais um Encontro de Geografia, aluno do terceiro ano. Meu nome é Joyce e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre questões paranaenses. Mas antes de iniciarmos, lembre-lhe alguns recadinhos básicos. Primeiro, não esqueça de fazer a atividade número 1 no link 1 do Classroom. Envie essa atividade para garantir a sua presença. Também entre em contato com sua escola caso haja algum problema relacionado de algum gênero específico à sintonia ou à transmissão no canal. E ainda, se tiver que pegar algumas atividades, com certeza sua escola escolherá a melhor metodologia para a execução de tal situação. E agora vamos dar encaminhamento às questões paranaenses. Vamos dar uma visualização nessa e na próxima atividade sobre questões ligadas à população. Para isso, vamos analisar o nosso objetivo geral, que é descrever algumas estruturas que levaram à formação e à solidificação e à distribuição da população no território paranaense. Claro que, para começar isso, nós vamos ver alguns aspectos gerais do nosso estado. Nosso estado, mais ou menos especificado do mapa que nós conhecemos hoje, de 1817, então, considerando o mapa bastante recente, com a estruturação dos limites estaduais e fronteiras com os países, nós temos uma superfície que equivale a dois terços do território nacional. Tem, mais ou menos, a partir do IBGE 2010, que nós agora fechamos 10 anos, mas ainda estamos em formatação dos dados, com aproximadamente 10 milhões e 400 mil habitantes, dando uma arredondadinha. E isso fazendo com que haja uma distribuição, se a população fosse homogênea, de 52 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que é uma distribuição aproximada, só para a gente ter uma noção de como seria se fosse uma distribuição parecida. Com um crescimento de 0,9% vegetativo. Lembrando que crescimento vegetativo é aquela diferencia entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. E que, não diferente dos demais municípios, e também não diferente de toda a estrutura mundial, hoje em dia, visualizada, temos uma soberania urbana. Chegando no estado do Paraná, há mais ou menos 86, já arredondando ali, por cento de pessoas morando no ambiente urbano. E 14,7% ou 15% no ambiente rural. Isso, logicamente, diversificando dentro dos municípios paranaenses, que hoje somam 399. Temos também que ressaltar o IDH, Índice de Desenvolvimento, também baseado no IBGE de 2010, que era mais ou menos 0,82. Esse IBGE, lembre, já falado anteriormente, oscila durante o ano, porque, logicamente, o IBGE baseia-se no IDH, e este IDH é também o alicerce a partir de taxas de mortalidade, taxas ligadas à renda per capita, saúde e expectativa de vida. Dentro dessas características gerais, introdutórias e necessárias, vamos ressaltar a posição do Brasil. Dentro do território nacional, o estado do Paraná localiza-se ao sul. Dentro daquela perspectiva das rosas dos ventos, nós podemos dizer que ele está a sudeste da América, parte sul, lembrando daquela regionalizaçãozinha. E olhando mais claramente ao estado do Paraná, nós vamos ter alguns limites. Lembrem a diferença que limite assenta-se a questão territorial dentro do estado brasileiro. Então, como limite, nós vamos ter São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. E como fronteira, como sendo a divisão territorial fronteiriça do nosso país, com o Paraguai e a Argentina, sem esquecer essa derivação, porque ela identifica a soberania nacional no que diz respeito ao estado brasileiro, porque possui constituição, e ao estado paranaense, porque também possui uma constituição própria. Nessa perspectiva de revisãozinha, vamos ao nosso primeiro quiz, que vai ser o seguinte. O estado do Paraná é constituído por uma variedade de composições naturais que podem ser observados através de suas paisagens. Para compreender a atual configuração da área estadual, se faz necessária a realização de uma análise dos elementos que compõem o arranjo paisagístico do estado. Sobre a geografia do estado do Paraná, julgue as inserções. Matériazinha do ano passado, da semana passada, que vocês viram. Vamos fazer uma revisão agora. Então, vamos olhar as frases. Frase número 1, há o predomínio de planaltos no território paranaense da Serra do Mar, em direção à calha do rio Paraná, e altitudes que sofrem declínio. Frase 2, tanto Curitiba quanto Guarapuava têm seus tipos climáticos e influenciados pela altitude. Item 3, os rios Paranapanema. Paraná e Iguaçu representam fronteiras naturais sobre o estado do Paraná e os estados vizinhos. E item 4, o relevo ocidentado da Serra do Mar, é um dos fatores que favorece a preservação da parte Mata Atlântica no estado do Paraná. Analise as frasezinhas, voltamos rapidinho já já. E aí E aí Tchau. 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 Vamos então verificar se vocês acertaram e fizeram uma revisãozinha da nossa aula anterior. Tchau. 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 já uma concentração cada vez maior de alguns itens, a soja se destaca, tivemos também o café, vamos ver em outro momento a importância do ciclo da erva-mata e também vamos assentar sobre isso, mas hoje a gente vai organizar como é que se distribui essa população. E dentro dessa organização, vimos aqui neste mapa como são as áreas, melhor dizendo, onde existe maior concentração populacional e coloquei na sequência este mapinha que mostra a distribuição das nossas principais vias de transporte terrestre e aí a gente percebe que existe uma singularidade e uma, digamos assim, coincidência, entre aspas, entre as áreas de circulação e as áreas mais concentradas, levando-nos a pensar, logicamente, que a estruturação das vias colaborou e muito para a intensificação da distribuição populacional no nosso estado. Aqui uma outra imagem, um pouco mais antiga, da nossa distribuição da malha rodoviária paranaense e a gente percebe literalmente o escoamento da produção por ela, tanto em direção ao porto de Paranaguá quanto em direção às áreas vizinhas, tanto por limite quanto por fronteira. Agora, para fecharmos este período, vamos fazer um quiz. Nele, vocês verão o seguinte. Sobre os diferentes tipos e usos de transporte no Brasil e no mundo, considere as alternativas a seguir. Alternativa 1, recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados, a vantagem em transportar o produto do início ao fim, ou seja, retirar, retira-o do seu local de produção e entrega ao seu destino final, sem necessidade de outros meios de transporte. Qual será esse tipo de meio de transporte? Item 2, utilizado para grandes distâncias, envolvendo principalmente o deslocamento de pessoas, mercadorias e de custo e lucro mais elevado. Apresenta um elevado custo, porém com velocidade maior. E o item 3, recomendado para países de grande extensão territorial, apresentando altos custos em sua estruturação e baixo custo na sua manutenção. Transporta pessoas e mercadorias consumindo em quantidade de energia relativamente pequena. Aí você analisa as frasezinhas anteriores, verifica e vai marcar qual é a sequência. Qual é o tipo de transporte que representa cada uma das frases. Pode ser a letra A, rodoviário, ferroviário e hidroviário. Letra B, ferroviário, rodoviário e aéreo. Letra C, marítimo, pluvial e aéreo. Letra D, aéreo, manual e hidroviário. E letra E, rodoviário, aéreo e ferroviário. Voltamos já já com a resposta correta que eu tenho certeza que você vai marcar. E, rodoviário, aéreo e ferroviário. E, rodoviário, aéreo e ferroviário. E, rodoviário, aéreo e ferroviário. Então, vamos analisar a questão e verificar se você acertou a marcação. Sim, letra E. Na sequência, nós vamos ter o rodoviário, aéreo e ferroviário. Lembre que foi falado na aula anterior sobre transporte, já paranaense, inclusive, e nós falamos do potencial do estudo a ser necessário. O transporte não existe o mais correto e, sim, o mais adequado ao uso, ao relevo, à tipologia climática da região. Então, se analisa que a diversificação, sim, é o setor mais interessante a ser analisado quando verificamos transporte. As questões ainda ligadas à urbanização, principalmente no Paraná, que é o nosso foco de hoje. Novamente, este gráfico do IBGE mostrando o assentamento gradativo. E aqui, estes números representam o número de centros urbanos que, gradativamente, foram se avolumando no decorrer do processo. Vejam que nós temos 399 municípios e aqueles que atingem mais de 50 mil, eles foram aumentando gradativamente. Mas, se analisarmos em termos de tempo, é, em pouco tempo, um volume muito grande. Em 50 anos, de 1 para 26. Então, aí que você percebe a intensificação da urbanização paranaense. Aqui, a distribuição desses centros, então, mais ou menos, veja, novamente, colabora aquele encaixe com a metodologia do transporte, como sendo os principais municípios de adensamento populacional. E, logicamente, vão ser quase os mesmos que vão ter o IDH mais elevado também. Porque se intensifica a diversificação de produção, a diversificação de ocupação e também a diversificação pela necessidade de infraestrutura de mão de obra e qualificação. Nisso, também observamos algumas centralidades, vistos como sendo aquelas áreas de região metropolitana. A região metropolitana com aquela área de influência a partir da metrópole. E, no estado do Paraná, a gente percebe que existe uma dispersão, não só de Curitiba, que está aqui, mas de outras localidades que concentram o poder regional e que também distribuem essas áreas de centralidade. Nessa característica, fechamos agora mais um quizinho, para que a gente tenha noção exata do que estamos falando. E, nele, veremos o seguinte. A urbanização brasileira teve caráter concentrador e excluiu boa parte da sociedade dos seus benefícios. A velocidade com que se processou a urbanização no Brasil, no país, criou algumas dificuldades para o poder público suprir espaços das cidades, especialmente das grandes, com a infraestrutura urbana e serviços sociais necessários ao bem-estar da população. E isso, evidentemente, é agravado em razão das políticas de planejamento urbano estarem voltadas prioritariamente para as classes médias e altas. Analisando esta frase que vocês encontram no Elian Alabilucci, de 2014, vamos analisar as frases. As contradições presentes no processo de produção do espaço urbano brasileiro são muitas. Dentre os efeitos mais visíveis podemos citar, item 1, falta de moradia e favelização, 2, ausência da mobilidade urbana, 3, elevados índices de violência, 4, baixa especulação imobiliária ou 5, pequena procura por transportes de massa. Analisem as cinco alternativas, marque então a alternativa correta entre um A, B, C e D. Voltamos já já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Vamos verificar então se vocês marcar adequadamente nós temos alternativa letra C como sendo a verdadeira. E logicamente não temos baixa especulação imobiliária, ao contrário, temos sim uma grande procura por transportes de massa que torna-se um problema muito importante, não só aqui, mas como um todo o planeta. Para ter uma ideia então do que nós vimos hoje, fizemos uma retomadinha geral, falamos um pouquinho da história da urbanização e da estruturação dos municípios paranaenses, dimensionamos a situação do rural e urbano, estruturamos isso a partir da rede de transportes e logicamente tivemos essa noção rápida e clara, espero a vocês, de alguns problemas urbanos dos nossos municípios paranaenses que somam 399 na atual conjuntura. Espero encontrar vocês no próximo encontro, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí